O meu quarto era apartamento Peter, fomo, fado e trato Todo dia um filé, um ou mesmo um bom filé de gato Me diziam todo momento Fica em casa, não tome vento Mas é duro ficar na sua, quando há luz da lua Tantos gatos pela rua E de noite sai cantando assim Nós gatos já nascemos pobres Porém, já nascemos filhos Senhor, senhora, senhorio Felinos, não me conhecerás Nós gatos já nascemos pobres Porém, já nascemos filhos Senhor, senhora, senhorio Felinos, não me conhecerás De manhã eu voltei pra casa Fui barrada na putaria Sem filé e sem almofada Por causa da cantoria Mas agora o meio-dia É no meio da cataria Pela rua virando gato Eu sou mais eu, mais gata Uma louca serinada Que de noite sai cantando assim Nós gatos já nascemos pobres Porém, já nascemos filhos Sem filhos, senhora, senhorio Felinos, não me conhecerás Nós gatos já nascemos pobres Porém, já nascemos filhos Sem filhos, senhora, senhorio Felinos, não me conhecerás Felinos, não me conhecerás Felinos, não me conhecerás Felinos, não me conhecerás